E aí galera, começar hoje a gravação de uma série de vídeos para o canal que eu vou filmar meu dia a dia Vai ter muita polêmica, vai ter muita coisa legal Como foi muito pedido lá no canal, então agora eu vou começar desde a hora de acordar até a hora de dormir E espero que... ué? Gente, como assim? Que brincadeira é essa? Pelo amor de Deus Como é? Puta, será que é a lâmpada? Ah meu Deus Ah meu Deus do céu Esse vídeo merece uma curtida só por essa presença ilustre da maravilhosa Samara que veio aqui E fez a participação especial com a gente hoje galera E não só isso hein, antes de a gente já começar o vídeo Eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo ó Se você caiu em uma dessas três situações Um, se você acreditou realmente que ia ter vídeo diário aqui no canal Porque era uma brincadeira Dois, se você realmente acreditou que tinha um espírito, uma alma Que veio aqui em casa, veio me visitar, a gente fez um negócio Ouvia mamilos e foi maravilhoso E três, se você ficou afim da Samara Se você quer conhecer ela, entendeu? Ter um papo, fazer um encontro de velas com ela Trocar umas luzes no Snapchat Aí você me comunica que eu mando o WhatsApp dela Então eu faço toda essa ponte pra você Não precisa nem me agradecer, tá? Mas inclusive é bom que a Samara já apareceu aqui no vídeo Porque ela é um personagem que quando criança me dava muito medo Luan, seu otário, fala logo sobre o que é o tema do vídeo, cara Calma, calma, calma que eu vou explicar O tema do vídeo de hoje é justamente sobre medos E por isso, inclusive, que a Samara já apareceu aqui no vídeo Porque quando eu era pequeno, eu tinha um medo dela Mas um medo tão grande Que eu chegava a, tipo, ver ela, assim Achando que ela tinha vindo me buscar É que tudo, na verdade, começou de uma forma muito estranha, entendeu? Tudo começou com uma ligação quando eu era pequeno E eu desde sempre um pouquinho surdo Que já tinha aquele aparelhinho aqui atrás desde os cinco anos de idade E aí me ligaram com um papo meio estranho Sete dias Mete o quê? Sete dias Mete onde? Ou seja, foi um fracasso Hoje em dia, meu medo tá mais ligado com essa questão de eu tá mexendo no Instagram Tá stalkeando aquela inimiga, aquela pessoa que você tá querendo ter um envolvimento Só que aí, sem querer, você curte a foto da pessoa Então você tá dando aqueles dois cliques sem querer Aquele dois cliques que te acaba com a inspiração pra um instante Que dá aquela taquicardia Hoje em dia, meus medos são coisas mais leves Mas quando criança, o bicho pegava Ah, que eu me cagava todo Eu tinha medo de apanhar na escola De que quando desse uma bordida naquela goiaba Que eu peguei na árvore Que ela tivesse toda bichada Eu tinha muito medo de perder a minha mãe Ainda tenho, é lógico Mas era uma coisa muito mais forte quando eu era criança Tá, da Samara De que minha mãe me esquecesse na escola Aí eu chorava, chorava, chorava Tá, talvez porque algumas vezes ela realmente tenha esquecido Morria de medo de linha direta E também de perder o bebê Hoje em dia, meus medos mudaram É como se fossem medos de gente grande Por exemplo, tenho medo de dormir pra sempre ouvindo Lana Del Rey De nunca mais ouvir um live da Britney De que a Taylor Swift namore com todas as pessoas da Terra E que não sobe ninguém pra gente Medos de gente adulta, realmente Hoje em dia eu tenho medo até, sabe de quê? De que quando eu tô comendo a comida lá no restaurante universitário Sempre tem aquele feijão, aquele frango Que ele é meio troll, né? Ele vê que você tá chegando Ele pega e fala assim Pera aí, vou fazer uma sacanagem aqui com o cara Eu vou pular E aí quando você tá chegando ele vai E aí fica, né? Aquele arroz colado aqui Aquele frango que cola na barba Uma maravilha Só que a diferença do restaurante universitário É que tem uns 700 mil pessoas te assistindo ali, ó Aquela pipoquinha assim, ó E aí na semana passada eu tava com o meu siso mega inflamado É... a minha boca tava abrindo só até a metade Eu tava tipo assim A mão entrava a colher na minha boca E a galera do restaurante universitário, enquanto eu comia, tava assim, ó Cês são foda, né? Não dá pra trazer Eu tenho muito medo que o sistema político brasileiro nunca mude Às vezes parece impossível que ele mude Mas não é impossível Tenho medo que continue essa impunidade com os ricos Onde só o pobre vai pra cadeia Eu tenho medo de que as pessoas continuem achando que é normal viver as suas vidas Fingindo que são outra pessoa Só por medo do que os outros vão achar Tenho medo de não poder comer bacon Porque a sociedade te quer sarado Medo de morrer Hoje em dia também tenho medo de ficar sozinho Inclusive tenho medo de ficar sozinho na minha velhice Porque eu até então tenho a escolha de que eu não quero ter filhos De não fazer um bom trabalho Eu tenho medo de quem acredita que a volta da ditadura militar É a solução pro nosso país Medo de ficar com dor de barriga fora de casa De andar à noite na rua aqui em Florianópolis E é uma coisa pra se questionar Como assim você ter medo de andar na rua? Mas é o que a gente vive aqui no momento Tenho medo que a webcam esteja me filmando sem eu saber Aí eu fico andando pelado pela casa Fazendo coisas Sabe-se lá, Deus, o quê? E a webcam bonitona transmitindo lá Pra galera toda Bom, esses são alguns dos meus medos Que eu acabei de contar pra vocês Me expus aqui, ó Agora somos confidentes, ó Amigo, irmão, camarada Eu e você aqui, ó Mas não só eu e você não Porque eu pedi pra galera do Snapchat Me mandar quais eram os maiores medos que eles tinham E foi muito legal Porque eu abri meu Snapchat por uns 15 minutos E eu recebi tipo umas 50 fotos e textos E teve um pessoal que não soube lidar, sabe? Que ele no meio mandou umas nudes E eu retribuí Mas enfim, vamos ver o que vocês mandaram Bom, temos alguém aí que tem medo do Ronald McDonald Que é realmente bem medonho Não sei como que eles mostram isso pras crianças Aranha, altura, palhaço, morrer Ver o sol nascer quadrado Olha, esse não é tão difícil, né? É só você cumprir as leis certinho Que tá de boas Assim, você não precisa se preocupar tanto Assim, aquele medo A menos que você tenha um probleminha de ética aí Uma doencinha que você rouba uma coisa Dos amigos Aquela roupa da vó pra ir pra balada Meu maior medo é borboleta Uma coisa realmente bem ofensiva Que é bem comum de gente ter medo Ó, uma nude minha aí, galera Que entrou sem querer, desculpa Meu maior medo é contar uma piada e ninguém rir Que é uma coisa que eu vivo todos os vídeos aqui nesse canal Mas tudo bem, a gente aprende a lidar Medo de ter poucos likes no Insta Bastante gente vai se identificar com isso, né? Inclusive eu aqui, galera Olha ele que mandou um snap bem ousado aqui pra gente Dizendo que o maior medo é não poder retribuir o que os pais fizeram por ele Fazendo um merchan ali, pessoal, galera Quem curtiu, comenta ali embaixo Quero ver todo mundo se pegando ali, quero ver todo mundo Meu maior medo é assumir que sou gay Hum, que difícil é isso Mas cara, uma hora você vai ter que passar por isso E com a hora que você passar Você vai ver que vai ficar muito melhor Não sei, não fiz curso Migo, como assim você não fez curso, cara? Pelo amor de Deus, todo mundo que assiste aqui o canal Fez curso Inclusive você acessa lá o site Lampolfo.org Barra Org Você pode estar imprimindo o seu certificado, galera Você pode estar usando pra várias coisas realmente esse certificado Ele é bem útil Inclusive pra se abanar Pra limpar o nariz Você pode fazer até de lenço umedecido, né? Chapéu E casa também Talvez você pode fazer de casa também Bom, galera que enviou as fotos do Snap Muito obrigado por terem participado Se você enviou e não apareceu Ou se você não conseguiu enviar o seu Snap Logo, logo teremos mais oportunidades pra vocês aparecerem aqui no canal Eu prometo Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final Eu peço, por favor Eu preciso confessar que eu tenho um medo muito grande Que você não dê um like neste vídeo Que você não comente o vídeo E me ataca os intestinos de um jeito Só de pensar que você não se inscreveu no canal Peço, por favor Essas três coisinhas pra você que tá assistindo esse vídeo aqui agora, tá? Espero que você tenha gostado Beijos de luz a todos vocês E até quarta de vem Tchau